Vai sair com a bola o time do R3 Futebol Clube Vai tirando a logomarca da Lift Vai começar a partida Vai dar saída de bola o time do R3 Futebol Clube Vai dar saída de bola o time Vai dar saída de bola o time Vamos ver quem sai com a bola O time final vai começar Novo Horizontino, mangas azuis, calções amarelos, calções azuis e meias pretas E R3, camisas rumo negras, calções pretos e meias vermelhas Autoriza Silvestre Cadoso, bola rolando um dos da segunda partida E com a primeira falta do jogo da saída de bola o R3 Na lateral direita, perdão Na lateral esquerda, na metade do gramado Tenta o número 3, tenta o número 6, tenta o número 3 Tenta para o ataque Tenta o novo Horizontino Botou a bola na frente A bola sai pela linha de fundo Tiro de meta para o R3 Futebol Clube O Futebol Clube vai comer o primeiro tiro de meta do jogo No campo de defesa trabalha a zaga A zaga aperta Está marcando a falta de ataque Houve um tranco para cima do zagueiro Ele sabendo que o lateral esquerdo do número 6 não é recuperar a bola Lateral para a equipe do R3 Futebol Clube Vai cobrar o quarto zagueiro Ele despacha para a metade do gramado Abilateralmente recebe a bola Passa pelo número 2 Domina, faz o giro Tenta botar em velocidade E trabalha com o número 11 Faz a triangulação É em velocidade Falta nele Vai pintar o primeiro cartão amarelo Com menos de um minuto de jogo E é amarelo O primeiro cartão amarelo do jogo Com menos de um minuto de jogo O primeiro cartão amarelo do jogo Vamos ver quem é Jogador de número 5 Entrada por trás Carrinho criminoso por trás Cartão amarelo para jogador do Novo resultino Tem falta perigosa O time do R3 Futebol Clube Início de jogo 0 a 0 Os homens de preto da arbitragem Vão autorizar Silvestre Autoriza Levantou Na bola do gol Passa Passa Bola no final É gol do R3 Futebol Clube É gol de falta Do Camisa 24 Agora passa no meio Da barreira